A Xiaomi e a Realme planejam aumentar a capacidade fotográfica de seus aparelhos ainda em 2019. Ambas as empresas devem lançar dispositivos com câmeras de 64 megapixels. A mudança virá na linha Redmi. A fabricante chinesa anunciou em um evento que um futuro modelo usará o sensor Samsung GW1, o único com essa capacidade anunciado até agora. Além disso, a Xiaomi informou em um comunicado que o seu telefone vai estrear na Índia no quarto trimestre. Isso significa que provavelmente haverá dois telefones de 64 megapixels na Índia, já que a Realme apresentará o seu dispositivo nesta quinta-feira. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br 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 Obrigado.